Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Tá onda tão passeando, vem pra não se apre parar Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Vem pra não se apiparar Que eu vou logo me parar Que eu vou logo me parar Que eu vou logo avisando Vem pra não se apaixonar Na onda do baseado Vem pra não se apiparar Na minha base ela trepa trepa Não tem essa de conversa Na onda do baseado Que os poucos são as xerangas Pega, pega, manda xerangas Pega, pega, manda xerangas Pega, pega, manda xerangas Pega, pega, mas não se apregar Pega, 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 mas não enxerga Pega, pega, mas não se apregar Pega, 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 mas não enxerga Pega, pega, sua colega Já vou logo avisando Que é pra não se apaixonar Nova era da putaria E ninguém vai me parar É pra não se apreparar Eu vou logo me parar É pra não se apreparar Eu vou logo me parar Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Na onda do baseado que é pra não se apaixonar Na minha base ela trepa, trepa, não tem essa de conversa Na onda do baseado que eu estou com sua xeraca Pega, prega, mas não xeraca Pega, prega, mas não se apega Pega, prega, mas não xeraca Pega, prega, mas não se apega Pega, prega, mas não xeraca Pega, prega, mas não se apega Pega, prega, mas não xeraca Pega, prega, sua colega Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Na onda do baseado que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Eu vou logo avisando que é pra não se apaixonar Na onda do baseado que é pra não se apaixonar Na minha base ela trepa, trepa, não tem essa de conversa Na onda do baseado que eu toco sua xeraca Pega, prega, mas não xeraca Pega, prega, mas não se apega Pega, prega, mas não xeraca 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 Pega, prega, sua colega